Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 perfumes da Avon que eu acho que vale a pena vocês experimentarem, passar o pulso lá na revista da Avon para ver se vocês gostam da fragrância porque o desempenho deles é muito bom, tá? Lu, então você está querendo dizer que os perfumes desse vídeo você não gosta do cheiro, só do desempenho, não é isso Eles estão aqui por conta do desempenho, porque se fosse por conta do cheiro eu teria trazido para cá muitos outros que eu amo, tá? Mas esses aqui se destacam por conta da potência Eu vou começar com esse aqui, que é o Petit, que eu confesso que eu adoraria, adoraria estar trazendo aqui o Petit Friends, que é o verdinho, que tem um cheirinho de maçã verde, né? Destacado Adoraria que ele estivesse nesse vídeo, porém, eu não achei ele água de chuchu, não achei super fraco, como todo mundo falou Mas ele é o mais fraco da linha, então não seria justo trazer aqui, por isso que eu falei para vocês, se fosse por conta do cheiro, vale a pena vocês conhecerem sim Mas por conta da potência, ele nunca ganharia desse aqui, na verdade, esse aqui ganha de todos da linha Petit, na minha humilde opinião Esse aqui eu acho que é o Petit tradicional, né? Petit Atitude, ó, eu acho que ele é o Petit tradicional, porque não vem mais nada escrito, o borrifador é rosinha pink E ele tem um cheiro meio difícil de explicar Às vezes eu gosto, e às vezes eu acho meio enjoativo, para mim ele é floral Parece que é um pouquinho de cheiro de sabonete, ele me dá um pouquinho de nostalgia, o que me leva a achar, né? Supor que no passado alguém usou esse perfume perto de mim, ou existia algum sabonete com essa fragrância Se vocês souberem, deixa aqui escrito Mas eu acho que é porque eu devo ter conhecido esse perfume no passado Ele é floral, floral assim, até bem meigo, porém ele é muito, muito, muito forte Por isso que algumas pessoas têm pavor dele, porque ele fica, se projeta muito Eu acho que é o tipo de perfume que é legal passar daquele jeito que eu ensino vocês às vezes Sai do banho, se seca mais ou menos, com o corpo ainda úmido, passa o perfume e termina de se secar Que aí vai ficar na pele aquele cheiro no ponto certo, não vai ficar aquela bomba, sabe? Porque eu considero essa coisinha aqui, super mega e delicada, com esse líquido lilás e tal Essa tampa em formato de bolinha lilás, cheia de florzinha, eu considero uma bombinha São bem fortes O segundo dessa linha Petit é o Lavanda O de Lavanda também é extremamente forte, tá? Os outros eu achei normal, normais O próximo é esse aqui, Luisa, dai Luisa Das fragrâncias, assim, da linha Luisa Brunet Não é o meu favorito Não é, eu gosto do Luna Radiance, por exemplo Mas o Luna Radiance na minha pele não fica, se projeta praticamente nada Eu usava como aromatizador de ambiente às vezes Então eu meio que desapeguei por conta disso, não por conta do cheiro Se fosse por conta do cheiro ele estaria aqui nesse vídeo Mas por conta da potência O Luisa Brunet da tampinha verdinha, que é o tradicional, projeta pra caramba também Só que eu queria escolher só um pro vídeo não ficar muito longo E o Luisa Poderosa também O Luisa Poderosa estaria nesse vídeo, mas eu não tenho mais ele Exatamente porque ele projetava demais E vocês vão falar, Lu, você não sabe o que quer Projeta pouco, você reclama, projeta demais, você reclama Na verdade eu não reclamo, eu desapego, dou de presente pra quem vai gostar Na verdade Luisa Brunet Poderosa A fragrância era muito gostosa, muito Mas me dava uma dor de cabeça terrível Ele projetava muito, mas eu acho que não era porque ele projetava muito Que me dava dor de cabeça Porque eu tenho vários outros perfumes que projetam até mais do que ele E não me dão dor de cabeça Por ele me dar dor de cabeça, é que eu desapeguei E foi por causa da projeção Porque se ele projetasse pouco, talvez não me desse dor de cabeça Mas enfim Então eu trouxe aqui o Luisa by Luisa Que é um cheiro bem gostosinho Acho que ele Tá até Aqui no meu braço ainda Eu acho que é um cheiro que agrada quase todo mundo Porém Quando as pessoas falam assim Ah, porque eu não gosto muito de perfume da Avon Porque tem aquele DNA Da Avon Eu entendo mais ou menos, hoje em dia Antigamente eu não entendi Hoje em dia eu entendo mais ou menos o que vocês querem dizer É um toquezinho que você sente quando é perfume da Avon Que parece que tem em todos Mas não tem em todos Mas nesse aqui tem Nesse aqui você sente É como se você já tivesse sentido esse perfume Mas você nunca sentiu Porque tem um negocinho nele Que existe em outro perfume da Avon Que você já sentiu E nesse aqui eu sinto Por isso eu acho que talvez Algumas pessoas não gostem tanto Luisa by Luisa Mas é um perfumão Na minha opinião é perfume de mulherão Mas se eu fosse escolher um único perfume Por conta da fragrância Que eu gosto também da fragrância Seria o Luisa Brunet Poderosa Só não trouxe aqui porque eu desapeguei dele Mas o Luisa Brunet Poderosa Experimenta antes de comprar qualquer outro Luisa Brunet Experimenta o Luisa Brunet Poderosa Porque ele é uma bomba E a fragrância dele é deliciosa Eu não sinto esse chocolate que o pessoal sente Mas isso não faz dele um perfume ruim não Talvez se eu sentisse o chocolate que dizem que ele tem Eu nem gostasse tanto dele Assim a fragrância é uma delícia Delícia Mas Lu, por que você não passou daquele jeito Que você ensinou a gente Sair do banho, passar Com o corpo úmido Depois terminar de se enxugar Porque gente, às vezes No meio de mil perfumes Alguém fala que Ai, gostei E você já sabe que você não gosta muito Você não se esforça pra querer ter aquele perfume Não, vou dar um jeito de usar Você vê aquela pessoa ali querendo Você desapega Entendeu? Eu acho isso muito bom, por sinal Se mais tarde eu quiser ter de novo Eu compro e pronto Né? E a boa ação já foi feita Mas enfim Luisa Brunet Luisa by Luisa Esse aqui Virou um queridinho meu Vocês já até sabem qual que eu vou mostrar Obviamente É o Luminata Esse aqui é o Luminata Magnifique Tem outro Luminata Que eu encomendei Mas ainda não chegou Encomendei na promoção Porque eu sempre espero promoção mesmo Se eu achei caro Mas esse aqui Já é aquele cheiro de Eu acho que ele tem um cheiro de glamour Sabe? Tem cheiro de perfume De gente rica Tipo isso Eu acho que ele vai no estilo perfume Com cheiro de perfume Que muita gente gosta Eu sinto uma fruta nele E essa fruta que eu sinto É meio adocicadinha Talvez isso tenha me feito Gostar bastante dele Mas eu acho que o que se destaca nele É aquele cheiro de glamour De pessoa Chique Sabe? Você olha pro lado E você imagina ver uma mulher toda arrumadona Tipo isso Não gostosona Arrumadona Que as vezes eu falo isso Quando eu quero falar de mulherão E tal Você olha pro lado E imagina ver um mulherão Quando eu falo mulherão E tal Eu quero dizer uma gostosona mesmo Sabe? Mas quando eu falo Ah, você olha pro lado E imagina ver Uma mulher arrumada Uma mulher chique Sabe? Uma mulher glamourosa Tem cheiro de glamour Uma mulher que sabe Se arrumar Sabe combinar as roupas Tipo isso E a embalagem também é bem linda Fica e se projeta pra caramba Muito mesmo Talvez até por isso Porque assim A fragrância é gostosa É gostosa Mas não é nada assim Que nossa Não tenha nada parecido nesse mundo Tem sim Isso aqui Ele tem cheiro de De banho tomado Sabe? De pessoa bem arrumada Maquiada Vaidosa Que se cuida Tem esse cheiro Então você encontra Essas características Em outros perfumes Mas eu acho que ele deve ser mais caro Por ele ser mais potente Que de fato ele é Não tem como negar Tá? Agora um Que assim Sim, eu ainda tenho que testar Todos os outros Porém esse aqui Eu posso afirmar Que fraco Esse aqui não está Eu acho até uma maldade Fala isso Que é o Faro E Glamour Ele é lançamento da Avon Nem sei se eu posso dizer Que é lançamento Que já tem um tempinho Que foi lançado Esse aqui eu já acho Que agrada quase todo mundo Que ele é uma delícia Eu também acho Que ele é perfume Com cheiro de perfume Porém ele é cheiro De perfume moderno Ele tem um cheiro de Ai Ele é marcante É o tipo Que chama a atenção De onde é que você vai Eu não acho nada fraco Nada fraco Minha mãe pegou Aqui né Estava separadinho Para eu gravar Ela falou Nossa que lindo Aí quando ela leu Aqui Faro E Vocês lembram da história Gente Que eu tive um Faro E Tradicional Quando eu era criança Eu devia ter 6 anos Eu fui na casa Da minha professora Ai E quem já ouviu Essa história Adianta o vídeo Mas enfim E aí eu fiquei mexendo Aqui nesse pompomzinho Aí ela Ai pode pegar para você Eu trouxe para casa Toda boba E minha mãe Pelo amor de Deus Que cheiro a rir Porque minha mãe Ela tem alergia Tem rinite Então ela passa mal E aí Ela falou assim Luma Você quer me dar seu perfume E eu te dou 5 reais Acho que foi 5 reais Criança 5 reais Dava para comprar Muito doce Naquela época Aí o que Claro que eu quero Troquei Ela jogou o perfume Todinho no ralo E se arrependeu Porque o perfume é muito potente Ficou o cheiro no banheiro todo Mas enfim Ai Luma Que maldade Nada a ver Ela passa mal É porque eu era criança Não tinha nenhuma noção De que o perfume Era super forte Que minha mãe ia passar mal E aí Ela não roubou Meu perfume Não tomou da minha mão Não me obrigou A jogar fora Ela perguntou Se eu queria Os 5 reais E eu obviamente Entre um perfume E bala Eu preferi bala Hoje em dia Acho que não seria assim Acho também Não sei Depende do doce Que me oferecesse E aí Quando ela pegou Aí ela agora Fala assim Ai que lindo Faro E aquele Eu falei Não mãe É outro É outro Dessa mesma linha Ela foi Chora assim É Esse é gostoso Tá vendo É totalmente diferente Pra quem acha Ai eu não gosto Eu não gosto do tradicional Esse eu vou detestar Também É totalmente diferente E na minha opinião Ele lembra O Ilia Secreto Da Natura Que eu tanto amo Não acho igual Porém eu acho muito parecido Como se eles fossem primos Então Eu acho que de todos Os faroês Que eu tenho Esse aqui é o meu favorito Tenho quase certeza Disso que eu estou falando O próximo E o último É esse aqui Que é o Surreal Garden Quem foi que falou Gente No meu vídeo Que esses surreais Estão diluídos Olha Se isso aqui Tá diluído Eu imagino Fico imaginando Como é que ele era No passado Acho que ninguém Aguentava usar Eu não sei se eu contei Pra vocês Mas eu ganhei Um faroê desse Quando eu era Bem mais nova E foi o primeiro Faroê que foi lançado Ele não era dessa cor Ele era Eu acho que roxo E a tampa dele Tinha uma outra cor Enfim Ele era diferente O vidro dele Acho que era leitoso Não lembro do vidro ser assim Todo translúcido E eu lembro que eu não aguentei usar E eu dei pra minha mãe Doar pra alguém Enfim Hoje me arrependo amargamente Porque Escreveram aqui no meu canal Que aquele foi o primeiro Surreal E esse surreal Não existe mais Estou falando surreal Eu estou falando faroê Porque faroê Tá aqui na minha cabeça Mas é do surreal Que eu estou falando E aí enfim Esse surreal não existe mais Muita gente falou Que o primeiro surreal A ser lançado Foi o Garden Só que não foi Isso daí eu tenho certeza Que não foi Porque eu ganhei O primeiro E não era o Garden E muita gente falou Que era um outro Que se chamava só surreal E foi descontinuado Eu tive gente Perdi a oportunidade De estar na coleção Mas naquela época Eu era criança Enfim gente Eu gosto muito Dessa fragrância Eu acho que de todas Ela vai ser minha preferida sim Porque ela me lembra Um dia de chuva Grama Era uma coisa Que eu queria falar pra vocês Eu falei pra vocês Que tinha cheiro de Folha molhada E tal Sabe uma coisa Que me lembra Quando estão cortando Grama Vocês já passaram No lugar Quando a pessoa Tá cortando a grama Então É esse cheiro Que eu sinto Aqui misturado Eu acho que ele me lembra Cheiro de chuva Porque tem alguma coisa De toque de terra Molhada Também Eu não queria dizer Que ele é um perfume aquático Mas alguma coisa Que tem nele Me lembra Alguma coisa de água Enfim Eu gosto muito E não achei Nada Pra quem Nada Tanto que Mesmo gostando Mesmo não achando Que ele seja Um perfume Pro inverno Não acho Acho que dá pra usar No verão Mas sabe quando você tem medo Tipo assim Eu tô usando em casa E tal Mas se for pra eu me arrumar Sair lá no shopping Algum lugar assim Eu fico com receio Porque as vezes Eu vou demorar muito Na rua E eu tenho medo De passar mal Pra ele ficar muito forte Eu também tenho medo De passar muito pouco Chegar no shopping E as pessoas acharem Que eu não tô com perfume nenhum Então Assim Fraco ele não é Senão eu passaria Sem medo nenhum Tranquilamente Né E eu não acho Que ele tipo assim Seja o perfume Mais forte Da Boticário Não seja o perfume Mais forte da Avon Né Eu acho que O mais forte da Avon É o Farway Eu acho que é o Farway Eu não sei Tô olhando aqui pro Luisa E tô na dúvida Mas o mais fraco Ele também não é Então ele entra nessa lista Assim de perfumes bombas Da Avon Ele continua sendo bomba Se ele era mais bomba No passado Ah gente Não sei se isso é o ideal Devia ser então Essência pura Porque ele já tá Bem fortinho sim Eu tenho medo De passar Tipo uma borrifada só Duas E ninguém sentir Tenho Né Ah Lu Então ele não é tão forte assim Mas é porque Falaram tanto que ele era fraco Que eu achei injusto Acho que ele precisava Tá nesse vídeo aqui Pra vocês saberem Que não Ele não é fraco Ele é bem fortinho Tanto que eu tenho medo De passar A quantidade normal Que eu passo Que são oito borrifadas Enfim Então é isso gente Esses são os perfumes da Avon Que eu considero Que são bem fortes sim Então se você quer Um perfume forte Que seja da Avon Você pode tentar escolher Entre esses Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau tchau